Amém Amém. 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 Amém 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 Salam 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 Minh Amém Amém Bapa M saturation A Amém C 31 H Que? O que? N32 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 N3 N33 N32 N32 N33 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 O que você acha? Não! Isso! Não! Isso! Isso! Não! Isso! Não! Eu digo O que você enriqueça é o que você atentiar. Não. O que você atentiou? Sim. Você . O que você atentiou? Hum. Aima. O que você atentiou? Não. the Tamam o amor. Ahá. O que você atentiou? Ahá. O que você atentiou? Ele está no canto. Sim. Você engarra. Sim. Você quer falar assim, que falar assim. Você quer falar assim, que a gente tem a entender. Você quer falar assim? Eu quero falar assim. Quer falar assim? Eu acho que você quer falar assim? Não. Eu quero falar, tem aqui. Quem dê-me? O que você diz? Hay que dizer sobre isso? O Senhor nosso God, Jesus segura a Deus whate é a Ademha? O Senhor é Deus? Amém Aquama Amém isa o verso? Não é o nome? Não é o nome do céu O que é? 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 o que é 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 o que é o que é a Deus? Não estáises a sodium doTA do anges bem Entra e dizem o que ele acha noisier O que é que você compra em suas rosas? Onde vai? E as grassas se derrubar Onde vai byim Dudou assim, meu Deus Para que ele vim essa visão ? Eu as escritivo Por outro gibi Guimarães Nosso Namos Nasso Nasu vcg la 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 Nó Allah Vcg la Nasu vcg a Al Fatje Walai Siga tuulah Hã? Sa nari? Annyaku Desgalimita Jamam Baga Hã? Siga Soros Ayua Amai Lai Eska sought Na Olhe Abidule Gidi Asa Foq Asia Na Quugu Nisu Adjug Asa Masa Eu E Al Siga La O Vcg Os rins de Secaira Paraná Esta é uma vida Você não tinha Eu sou do que o que eu fiquei 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 Não! É essa o que você jere! O que você jere? O que você jere! O que você jere? O que você jere! É isso! Você cantar a um O que você jere? Isso! Porque seu nome com ela Vamos ver o que houve no coração. O que o que você fez? A camarada. A camarada com um destino, a caramba com um�� a favorecer em umittersco. O que nós achamos bem? Deixa você ver. O que você acha? Não! Você acha que já falha? Encomendado. Não! O que você acha que já falha? Encomendado. Encomendado. Não! Você acha que já falha? Encomendado! But what? Aham. Funding vocês já promulhьi em Aulã, Fua O! theyửa o comece e aوف pipelines, Eis um no shopping nós vamos lá Atua O P nano , Atua o soldado se anlantar fasta nalantar tranquila Nt ala nada Nt ala antiga se inscreva Não 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 A moça é que o Senhor nos mova, nao?! A moça é que não se houver Joga a deputado para isso! Se o Senhor tem? O que é que é o Senhor? O Senhor? O Senhor? Senhor Deus! Senhor Deus! Senhor a de que a morta você, Senhor Deus! Senhor Deus! Senhor Deus! Senhor Deus! Senhor Deus! Canto o que quer dizer, se não meu trabalho se todoén Porque o que quer dizer é que estávamos a Deus De 11,2V De 11,1V De 11,1V De 11,1V De 11,7V De 11,7V De 11,6V De 11,7V De 11,7V De 11,7V De 11,7V Não esteja com você. Não esteja com ninguém! Não esteja com ninguém. Aham! Nós saímos? Isso é como ele strong, tantos, tantos. Oh! Não esteja com ninguém! Aham! Não esteja com ninguém. Aham! Não esteja com ninguém! Oh, é que tenho parabéns agora é a É isso aí? Não! Isso não é preciso? Não! Vem, não, não! 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 Parece, o que você lhe disse que eu vim, vocês adosam que você virá de Deus. Então eu digo que o juan está, mas o que ele disse? Ele diz olhando para ele, ele disse que tem um assíiro. Você sabe que eu deixe de falar aquilo. Assi-me da al-aya e diz-e-l-és, eu a respeito dele. Eu apenas respondo de Deus, é uma palavra. Mas o salmo é doente, eu disse que você não sabia! A lei disse que eu já disse que o si é de Deus, não sabia! Não, 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 não. Ahamá! É esse que eu adorai! É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Aham? Essa aqui é a palavra? Ahamá? Ahamá! Ahamá! É isso? É isso? Ahamá! A gente lenta com a sua família. Ahamá! 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 Aí! Ahamá! a gente gostou do senhor eles falaram quem é alguém é umante quem é ele se ligou os irmãos mulheres são Bardzo quatro takei vão we 갈 Pixel barata so os dos já vem Kurál 살�ão é o último? é o único? 실햡� ossobos o almoço para ir nos prudencemos e sentir que o fazendo não é nenhum? é, eu já fiz Não dá para quem faz orar!! 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 Que digo!! Só quando você disse pra ele!! Não dá para quem faz orar!! Nós dizemos que que o Senhor disse no nome!! O Aham 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 Sim Mzenia Aham Sim 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 Pode ser que não sei Se usar, não sei se seem Se usar queste는데요 Se tiver que ser que la pessoa Seuss você, e se buttons Se ver, e contextir Se ver, você On deberá ser Sehar é nosso E temos que ser Para ser fixas Para ser повables Namего Se ativar as jovens Olá não. porque é que a gente não sabe o que vai embora dos anos dos anos e a gente não sabe que sim e ele tem um acrílico ele tem um que eu desejar a fuga, eles tem que se responder a fuga a fuga Não, ele fez isso.. o que eu não diz que é isso? o que eu não diz que é isso? não, não, o que o nome é? não foi nada não vamos fazer isso? não não? Não Mas poderia usá-la mas por mim Belém Somse 说 Boca Bom Não tem nada de nada para a vida, não tem nada de nada, não tem nada... calls before ruel assim está com você ele fique bem ou não ele fica chateinho é algo ruim olha não podemos dizer que o moutinho não acolhe may Presidência ela vai poder alasem que ele pudesse esse filho como vocês devem dizer que eles mesmos são Fim que ele não acolhe NOS PULHMÊ NOS PULHMÊ Sube de Deus O que é que o o Moutinho? Vou falar sobre isso, eu principalmente na bênção do Senhor Muzumbus, que é um homem que abrisou. Ele consta o nome de um homem que falou que ele não fez. Senhor! Vê que Jesus fez o quê? Ele fez o que Deus ajudou. Não está bem? Hoje eu vou um chamado de serginal. Ok, agora. Pode ser um homem que te estaja, mas você está falando em fazer o que Deus faz o quê? Senhor! Senhor, Senhor! Senhor, 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 Senhor! Senhor, Senhor, Senhor. Eu tenho conto em ti. Senhor, 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 Senhor. Senhor, Senhor! Senhor, Senhor, Senhor! Não sei se você falar de essa coisa? Olha aí mesmo? É assim? Olha aí. É assim? Vem, ela não fala. Quem é? Deus te conduz. Você quer que você fale de seus filhos. Você quer que sobe? Você quer que sobe? Eu sei que nós somos filhos que tu quer. Nós não somos filhos que tu quer que você fale agora. Então não sei se que você quer que você fale agora. Quem é? Nós nós falamos à casa que Internet é bem. Nós temos um cativeiro. Nós temos um cidadão. Nós temos um cagador. Nós temos um cagador. Não. Não. Nós não, não. Nós temos que ter feito Mittagam. Eu não obtei àquриça. Não, eu não vou fazer? Não, eu só vou fazer um cagador para lhe. Não. Eu vou fazer um cagador para o nome do pecado. Não está em mimar que você não fica o que você sente, é por isso. Não está em mimar. Isso é. Olha só que está aqui. Não deve ter o que é. Estamos em mimar. Você quer que você escolheu? Você vai? Você pode escolher? Você pode escolher? Tomas, eh? Isso aí do mundo. Quando você escolherのでure o que tem? Eu vou chamar. Ah, vamos lá, vamos lá. Sim, vamos lá. O que você quer é? No, é. Ande n'esmoja eee ande nesodra eee andhata nono 無i like tu vens dv aond o aond o aond Nunca é abalha. Porque uma inspiração é muitoONG! Que? Que você faça a fita! Que ela é muito gostosa! Quem tá muito gostosa é? A friend. Que ela é a fita? Que ela é a fita que você fez a fita? É, 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 é. Nós só que vamos lá! Então. Nós somos um servidor, nós somos o servidor, O que vocês vão se chegar a lão de serHAN O seu querido punhões. Licvação e quase zero. Oh cert 34 minutos. É merda alguma coisa. É Hua 100. Calmajest recon leather. É. ベinnura a Sampa貞 uma coisa de Katia. Mia em Vítysas varit bo changado. aestialche a Conforme. Ac ogées eu dego cheioja a se levantar do código é maravilhoso. Acabar que ele faz isso. Chuco. Ele é sempre tão forte. Ele é sempre forte. Ele é sempre fria. Eu era a minha irmã e a Doceira. Ele é sempre forte. Ele é sempre fria. Ele disse assim, nós estamos comendo a minha filha de Deus em mim. Ele é tivesse algo de fria. Ele nunca era fria. Fiquei? Ele era fria e fia. Ele era fria. Fiquei? vamos a falar, sobre isso, Deus que Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe Deus abençoe. Deus abençoe. Esses são os filhos e os filhos são as filhas. Que o Senhor é que Deus abençoe! Decido-nos! Eu ac Bunu escrever com seu pensamento. O Senhor é bom para specificidades e o Senhor estareia inventando ele. Não há como vidas que Deus abençoe. O Senhor! Por favor... oi!! era o que se dizia? ae? oi? se dizia? oi? olha aí e ae? olha aí olha aí olha aí olha aí Não sei lá, não sei lá! O παre melhore! O que você é? Não sei lá, não sei lá! Não sei lá! Não sei lá! Não sei lá, não sei lá? Vamos! Ninho? Não sei lá e assimIS Neste ano que você quer dizer a gente, nele se... Neste ano que você quer ver a gente, não nos vamos ver aqui! Neste ano que você quer ver aqui! Nesse ano que você quer ver com você demora. Eu sou o evangelista. Eu dos jolão. Eu sou o evangelista. Afar. Eu sou dela. E eu como johnson e o jejum. Não? Ai, eu sou a Ilha. Bem, eu sou a Ilha. Senão você se sentiu na vida sobre isso. Ai? Eu sou a Ilha. Ai? Eu sou a Ilha. Ai? Eu sou a Ilha. Ai? 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 Ai eu sou a Ilha. Ai? 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 por Diego ac cynical e em ук acceptância pra fechar mais delas 1.1m recognise o festival Gabriel que no dia a passar o amor você não consegue pensar elas não além de não dizer o Senhor butou e o Senhor a al-feira o al-feira o o o cara o o cara Não mergulha a sua família A sua família tem a família Não mergulha a vida Está com medo mesmo Mais querendo Eu tem certeza Eu quero falar Eu vou falar Vamos fazer emnomos Vamos para parar Vamos para tentar Vamos para ficar Vamos para tomar Vamos para ficar Vamos para ficar Eu tenho certeza O que é que é isso? Estou aqui Você não quer dizer É uma beleza que você conhece, eu vou falar com você, Ele começa a dizer e eu vou falar, você vai falar agora e eu vou falar sobre você. Esse negócio é tudo, eu vou falar sobre a ideia dele. Foi uma coisa de Deus. É uma possibilidade de fazer isso, você vai falar sobre a palavra e a palavra e que eles vão! Se você é bonito e você vai falar do que você vai falar. Amém. Examini. O que você conhece? Sim. Não é isso que eu quero falar agora É isso mesmo Eu acho que não sei É isso que eu quero parar Eu não sei se você quer por mim Ele sabe que você quer me ajudar Eu estou falando Eu estou falando Nós testamos Essa pergunta é a respeito Eu tenho certeza Eu adio e vou te mostrar Eu vou te mostrar Eu estou falando Eu estou fazendo isso Esse é um nome que você conhece e eu quero dizer em que você conhece, aquele nome é que você conhece ou você conhece mais um nome ou alguém que conhece eu não vou dizer o que é o problema é etc... ... ... Quando nós me gente não faz isso. A gente também faz isso. Então, a gente também faz isso. Inclusive, a gente vai ficar aqui. Então, a gente vai falar com isso. Eu não acho que ele não vai ficar aqui. Eu não sei se ele não. Eu não sou. Eu vou ficar ciente. Eu não estou a fazer isso aí. Eu não posso ahalhar, não posso falar. Eu não posso ter isso aqui. A gente faz isso. Qual é que eu acho? Vou te boxar agora. Eus Abah! Eus Abah! Eu soube-se! Pense àículos da Tunis. Até quandoamed aability está ali. Competente. Diverua a massa e craquel. traga e nós o que tu? com moquil moakedul black chile no ae 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 o o o o Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não é uma palavra o mal humor, mas nós temos que fazer velho. É... Queim crossover. Mas... Não é. Vamos... Para ver o bebe. Ele está com a boca soaste e채rafia. É que faz o que você vai fazer. É que faz o que ele não desceu. É que ainda não está com a boca. É que faz o que ele disse. É que ele está com ela. É que isso significa. É que você vai fazer o que você vai fazer. É o que você vai fazer. É que você vai fazer. É que você vai fazer o que você vai fazer o que você vai fazer. Não. Não! Que tuas pessoas no meu sentido. Ah! Tem que deixar? Ta-bondar? Quem é esse tipo? Ele tem que fazer isso pra ter. Ah! Ele tem que deixar que eu tenha passado. Ah! Já. Ah! Que tuas Indonesian. Ah! 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 e qualoras? As teorias para a mim que eu falei Eu fui te lashes Ai o que exce! Não! Bem-t animales. Pesarda na vida as caras bênidas Então você não viu isso. いう'tinha aliança Eu era quando eu University As me disse a mim que eu com que estamos Algu còn eu comi Col Над ecc구나 E nós podemos falar Limitado Aí às vezes o Senhor e todos os espíritos estão adorando. Todas as pessoas estão páticas e estão passando. Todos esses espíritos vão a achar o Senhor. A nossa pessoa, é a vir de novo. É lógico que eu posso falar. Ouai, é que você está em relação a uma pessoa assustou com a família? Não! Qual é a pessoa em relação a pessoa assustou com as pessoas assustou? A língua a família? É como se o gente quer dizer que eles assustou em relação a família? A família! A língua a família? A língua a família? É isso que ele já está situado com o quê? Algumas falam pela família com a família? Não existem muitos anos que eles não ficam a família. A língua a família? A micha você está ficando trilha. Ahn. Heyn. Euco é o que o Herrera disse. Euco é o que o Herrera disse. Ahn. Euco é eleto. Ahn. Euco é o que é isso que você faz com a sua mãe. Ahn. É, mas o Senhor de Deus. Como é você? Ahn. Euco é o que a de Sonho, ela direi. Agora euco é o melhor amigo. Nós somos uns uns dos sentidos. Não. Que o que você quer dizer, o que você quer dizer, o que você quer dizer? Ele quer dizer isso. Uelah com aしいtá a allah. a Maria, o número 6 Estamos juntos согласno a dizer Ele aqui está um músculo que ele grande electricity Nós é isso para conseguir o lava então o escritor tinha muito ele disse ele 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 Aqui está o trabalho com gente. Não é o que é isso? Você vai falar sobre isso? Ahn? Que é isso? Que é isso? É isso? Ahn? Que é isso? Me esquece que sim, porque sou da Miss Bethesda. Mas nunca est mulos. Cosa é o que você quer dizer? O que você quer dizer? Se você quer dizer que decorating, você quer dizer que nesses promet listas por isso. Você quer dizer? Você tem que ver na 줄IDA Ele fala em isso... uh huh eee ha eee a mania ha ai ea ah 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 at ah 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 Ele disse que era um juizinho. Ele disse que não estava morta então ele Gibraltar. ele disse que ele disse que ele disse que não estava morta. Ele disse que era um juizinho. Ele disse que ele não estava morta. Era essa juíza. Mas o futeu, nossa juíza não estava morta. Mas não havia palavras que o homem estava morta. O quê? Unha fama concordante! Isso tem que fazer uma mulher ter que fazer isso mais não gostar! Ham! Daí Olha-telo pra aquela mulher. Hein! Você sabe que você sabe si você atras tem quando? eram lá? Você não sabe se você tem que estou entendendo a faça? é o que fala é o que faze a gente é Deus e não é necessário para o Senhor, a palavra. a palavra, a palavra e a palavra, a palavra. O Senhor Deus, o Senhor Deus nos abençoe. O Senhor Deus e a Senhor Deus nos abençoe. É isso aí, Senhor Deus, que os abençoe. O Senhor Deus nos abençoe. O que você pudesse isso? para mostrar uma coisa a palavra é uma coisa se só se faz por você irá não se avisa o que vejo se vim o que a gente se vindo Não, 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 não. Nowus e meu U � lenta Certo? Certo tera alles Toisa assina e eu disse na terra e eu entroнего Isto teu sum estou a fazer eu jakby não uirte a uma outra a uma outra É o Brasil Na minha prensa a igreja e entrega-me a inclusão aiwide a igreja Eu não fiz o que os anos de vida são bagulcados durante a gente. Aí quando eu fiz o que eles lançaram, eles miresam a pintar. Você vai fazer uma parte mais 30 anos. Você vai prossegurar. Você vai prossegurar. A gente vai prossegurar. Você vai prossegurar. Você vai prossegurar. O que você está fazendo é viva e frágil? Tivemos que não. Sim. Sim. Eu que você está fazendo por isso. Sim, não? Associa. Não? E você não consegue fazer isso? Mas a gente. A gente consegue fazer isso? Ou é que você não consegue fazer isso? Não? Come work a ver com Deus meu. Ou a lei se arrame a falar? é nãoентassa de Deus. para dizer que essência hab modules. qual é com Deus? fiii? Allan, que ame. Raqq cliff, a viola maqamatou. Espika a seal,要 consentir e 100% disser, brahim e 400$ e 200% leptalamunvac nãoяет whitesa e 100% que oですか? E até a próxima.